Olá, bom dia a todos. Hoje dia 22 de junho de 2021, são 10 horas e 50 minutos, mais uma vez aqui no canal. Agradecendo a todos por estarem assistindo o canal, pessoas do mundo todo, Japão, China, Estados Unidos, México, Canadá, pessoal do Brasil, todas as regiões, todo o pessoal que assiste o canal. Agradecendo sempre a vocês porque o canal cresce por causa de vocês. E eu estive hoje novamente aqui na região do Girasol, onde está tendo o acontecimento da fuga do senhor Lázaro Barbosa. E estive lá vendo e mandando aqui informações, como sempre estou colocando no canal, sobre o local. O local é difícil de acesso realmente, a mata é difícil de encontrar alguém ali dentro. A área é muito grande, muito grandiosa, tem muitas chagas, muitas fazendas. E nós estamos no segundo dia do inverno, e aqui é a região centro-oeste, Goiás. O inverno é muito frio, a região parte da manhã se torna muito frio, porque aqui a umidade é muito baixa. E isso aí faz com que também o clima fique cego, as pessoas ficam com problema de garganta inflamável, sangramento no nariz. Então são fatores que dificultam o dia a dia, a movimentação, a estadia na região da pessoa que não é da região. São situações adversas que vão acontecer em cada situação, em todos os locais. E aqui tem essa situação, aqui pela manhã a temperatura chega entre 13 a 15 graus, 13 a 15 graus. Sensação térmica bem menor, porque venta muito, hoje foi um dia muito frio pela manhã. Então todas as forças de segurança, todas as pessoas voluntárias, pessoas que estão ali participando, estão tendo suas dificuldades, estão tendo que superar com tudo isso. E o cidadão que está foragido, ele tem sua facilidade, tem seu desempenho, sua desenvoltura na mata, tendo em vista de ter esse hábito, ser habilitado, ser habilidoso nessa região, por estar sempre trabalhando em chácara, em fazenda, desde criança. Então é como se fosse uma pessoa da Amazônia, uma pessoa nativa das regiões da Amazônia, um nativo de regiões de mata, que são acostumados, sabem viver ali, passam o dia a dia. E ele tem ali a região com uma palma de suas mãos. Está tendo muitas barreiras policiais pelas BR, que seria difícil de passar ali. Ele realmente vai estar saindo sempre pela mata, pelas trilhas, pelas matas, pelos córregos. E tem uma região que chama Santa Luzia, que é uma região que dá acesso do girassol para chegar a 070, para chegar em Águas Lindas. Também acesso que vai para Santo Antônio Descoberto, pegando a 060, a BR 252, pegando a 070 também. Todas são ligações feitas entre mata, entre locais de serra, locais de rios, que ele pode estar passando por ali. Então, na verdade, ninguém sabe onde ele está. Imagina que ele está em um local, possa ser que ele esteja em outro, mas estamos pedindo a Deus que a Força de Segurança consiga cumprir a missão. Todos voltem para suas famílias, para casa, depois dessa missão com saúde, que todos têm sua família, seus filhos para cuidar e têm sua responsabilidade. Então, espero que essa missão seja cumprida, que proteja também a integridade física desse cidadão, e que Deus abençoe a todos e que nada de mal aconteça com mais ninguém daqui para frente. Então, mais uma vez aqui, eu vim no canal, dando essas opiniões, falando sobre alguns fatos, alguns acontecimentos. Hoje eu fui de ônibus, depois voltei em transporte alternativo, as pessoas são muito comunicativas, pessoas muito legais nessa região do girassol, conversam, trocam ideia e ali você encontra vários assuntos, várias pessoas falando, vários tipos de fatos sobre ele. Outros imaginam que ele não está mais ali, já está distante. Então, cada um tem sua opinião, sua ideia. E as Forças de Segurança, para quem sabe como é que é esse serviço, isso aí torna uma fadiga, acaba gerando uma fadiga para a pessoa que está nesse trabalho dia e outurnamente, que a fadiga é o cansaço com o estresse, que chega a causar um desconforto, mas todos vão superar isso aí, a gente consegue perceber que todos estão cansados, todos estão exaustos pelas missões, viaturas todas sujas, estão realmente na mata, procurando ali e tendo esse sempre pensamento positivo que possa ser que tenha um bom cumprimento dessa missão. Estou aqui já encerrando esse vídeo, agradecendo a todos que assistem o canal, e vou colocar mais vídeos agora, depois que eu retornei da região de girassol. Felicidade a todos, que todos tenham um bom dia. Felicidade a todos, que todos tenham um bom dia.